Copom reduz novamente taxa Selic, mas reduz também a velocidade no corte dos juros. Enquanto anual, Warren Buffett fala de sucessão e longevidade. Semana Enex chegando para falar de proteção financeira e, claro, nossa solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Fica com a gente que a gente vai falar dos três assuntos mais quentes da semana no mercado agora, aqui no Investidor em Foco. Bem-vindos, bem-vindos ao episódio de hoje. Tem aqui a Ana Leônio, o Martim Iglesias, a Camila Fioravanti. Bem-vindos vocês também para esse episódio. Como estamos? Olá, tudo bem? Olá, tudo joia? Olá, pessoal, tudo bem? Firmes por aqui, né, gente? Vamos falar de economia nessa semana tão difícil, nessa semana tão desafiadora para a gente fazer alguma coisa que não seja a nossa doação, né, Martim? É, é isso, né? Quer dizer, em primeiro lugar, como você comentou, acho que fica aqui toda a nossa expressão de solidariedade com todo o povo do Rio Grande do Sul. Rê, a gente sabe que você é do Rio Grande do Sul, Rê é gaúcha. Fica aqui também a nossa solidariedade, nosso apoio, nosso carinho, todo especial para você, para seus parentes, seus amigos, mas para todo o povo do Rio Grande do Sul. Fica também aqui um apelo aqui de ajuda, né, para que cada um dentro das suas possibilidades ajude, né, da forma que puder, né, porque eu tenho a certeza de que essa coragem, essa força que é tão característica do povo gaúcho, junto com a solidariedade e ajuda de todo o Brasil, vai permitir que o Rio Grande do Sul se reerga de uma forma total, se Deus quiser, e o mais breve possível. Então, muita força a todos, tá? Mas voltando aqui, né, para a parte econômica, bom, primeiro tivemos aí a decisão do Copom ontem, né? Então, o Copom, de alguma forma, esperada para uma parte do mercado, reduziu o ritmo de cortes da Selic em 0,20, para 0,25 ponto percentual, né, demonstrando algumas preocupações. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Camila, que ela pode detalhar um pouco mais, né, mas essa decisão certamente tem algumas componentes. A primeira delas é alguma incerteza em relação à política de juros no exterior, né, como é que ficam os juros nos Estados Unidos, algumas preocupações em relação à resiliência da inflação por aqui, né, porque a economia continua forte, o mercado de trabalho continua forte, né, Então, isso é extremamente importante. Destaque, Camila, você pode complementar, né, mas, de fato, acho que de forma alguma interessante é que o Banco Central tirou qualquer direcionamento sobre os próximos movimentos, né, isso tinha ocorrido já faz algum tempo nos comunicados, sinalizando quais seriam os próximos passos, né, e desta vez não houve nenhuma sinalização. Que comentário você tem para fazer, Camila? Te passo a palavra aí para detalhar mais. Ótimo, Martim, vamos lá. Eu acho que podemos dizer que foi a decisão mais quente do ano, né, então, de fato, nós tivemos ali na decisão uma reunião, uma decisão que acabou não sendo unânime, então acredito que aqui esteja o grande ponto, né, o grande ponto de dúvida para o mercado, porque nós tivemos ali quatro membros votando a favor de um corte maior de 50 pontos base, esses quatro membros foram justamente os nomeados mais recentemente, então eles acabaram votando a favor de um ponto de 50 pontos. E quando tem esse dissenso, é comum a gente ter algum comunicado ali, algum certo comentário no comunicado a respeito desse dissenso, mas dessa vez, de fato, nós não tivemos nada ali que fosse explicado pelo comitê. A principal avaliação do comitê, de fato, é o que você já trouxe, Martim, que o ambiente externo, ele deu uma azedada pior nesses últimos meses, e sobre os próximos passos, como você já trouxe, Martim, por enquanto, eles não deixaram ali nenhuma deixa do que pode acontecer de próximos passos, se a gente deve ter mais um corte ou não de 25 pontos, mas do nosso lado, nós esperamos mais um corte de 25 pontos base na taxa selic para a próxima reunião do Copom, mas, de fato, a gente deve ter mais detalhes sobre a decisão de ontem na ata da reunião, que vai ser divulgada na próxima terça-feira. Um ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar também, Martim e Rê, sobre todo esse pano de fundo do que nós tivemos da reunião do Copom de ontem, é o nosso ponto de vista estratégico quando a gente olha para a nossa recomendação. Então, quando a gente olha desse ponto de vista, os preços atuais na renda fixa, elas já refletem um cenário bastante conservador. Então, quando a gente olha para o pré-fixado, por exemplo, tem até já se precificado uma redução apenas residual da selic, seguida por uma retomada prematura de um ciclo de alta de juros até ao redor de 12% em 2027. Sendo que, vale a pena a gente destacar que a gente até reconhece que o espaço para uma redução mais intensa da selic, como era esperado anteriormente, de fato acabou perdendo força diante das circunstâncias atuais que nós já trouxemos aqui. Como, por exemplo, o exterior ainda incerto, o quadro fiscal aqui no Brasil também trazendo uma certa cautela para o mercado. Então, diversos fatores contribuindo para essa diminuição da redução, da projeção de redução para a selic para esse ano. Mas a gente entende aqui do nosso lado que a hipótese de uma elevação da selic de forma tão prematura parece aqui para a gente pouco provável. Então, na classe de juros real, todas as NTNVs operam acima de 6%, um patamar que é considerado historicamente elevado. Então, com isso, a gente reforça a nossa recomendação acima do neutro para a classe de juros real, que é ali, ali, taxa atrativa com preservação de poder de compra. E no pré-fixado, o resultado de ontem não alterou a nossa visão neutra para a classe. E para a gente terminar aqui essa parte que a gente fala da nossa recomendação e da estratégia para as classes, o tom duro do comunicado de ontem, né, reforçando que eles estão de olho no fiscal aqui no Brasil, que eles estão de olho no juros americano, e também a incerteza quanto aos próximos passos do Copom, trouxeram uma maior volatilidade para o mercado de ações, principalmente para quinta-feira, né, dia seguido ali da decisão do Copom, em um momento de muitas dúvidas quanto à política monetária dos Estados Unidos também. Mas essa perspectiva de continuidade, de lucros fortes aqui no Brasil, então as empresas reportando balanços cada vez mais fortes, os múltiplos descontados na Bolsa e também a baixa exposição dos investidores à Bolsa brasileira, são fatores que acabam sustentando a nossa recomendação acima do neutro para a classe de Bolsa brasileira. Então, acho que é importante a gente trazer os pontos da nossa recomendação, o que o Copom reflete em nossa recomendação. Então, de certa forma, nós continuamos um nível acima do neutro para a classe de juros real, neutro na parte de prefixado, e um nível acima de neutro para a Bolsa brasileira. Nossa projeção para o final de 2024 continua em 9,75, né, Camila? Exato. Agora, o mercado trabalha com números, inclusive, acima disso, né? Então, acho que o mercado precifica na faixa de 10%, né, para o fechamento do ano. Muita gente falando também em números nessa casa. Ou seja, estamos nos aproximando ao fim do ciclo de corte de juros, né? Acho que esse é um fato aí. Muito bem. Martim, obrigada por fazer as vezes. Fiquei aqui quietinha para me recompor, né? O assunto, ele pega no coração da gente. Mas vamos falar do Warren Buffett, hein? Vamos falar dele. Que essa semana teve a reunião anual da Berkshire Hathaway, que é super esperada pelo mercado mundial, né? Principalmente para saber o que ele vai dizer, né? E ele falou sobre longevidade, falou também, respondeu algumas perguntas que as pessoas fizeram e falou sobre sucessão, né, Martim? Mas disse também que espera que no ano que vem ele esteja lá para apresentar o encontro anual. Então, assim, é sucessão, mas vai com calma, né? Claro, exatamente. Mas acho que ela surgiu, essa conversa naturalmente, na hora de lembrar do Charlie Munger, que nos deixou no ano passado, né? Ele que foi o grande parceiro dele na construção do sucesso da Berkshire Hathaway, né? Então, ele comentou, né, sobre a idade que está nele, que ele espera estar lá, como você comentou, mas já começa a falar sobre sucessão. E o ponto que é interessante para mim, para esta conversa especificamente, é que ele disse que ninguém, né, que tiver vontade de se aposentar aos 65 anos será cotado para a CEO, né? Ou seja, ele quer uma pessoa que fique por muito mais tempo, produzindo por mais tempo, e, se possível, ganhando experiência ano após ano durante um longo período, né? Lembrando que ele já tem mais de 90 anos, né? E acho que aí surge toda uma questão muito importante sobre a possibilidade de longevidade no mercado de trabalho. Eu acho que isso pode ser uma tendência, de alguma forma, né? A gente está com a expectativa de vida subindo faz muito tempo, está certo que uma parte dessa alta na expectativa de vida se deve à redução da mortalidade infantil, mas, de qualquer jeito, a expectativa de vida, mesmo para quem tem 65 anos, vem crescendo no mundo inteiro. E começam discussões importantes, né? Sobre uma segunda profissão, sobre até que ponto você terá condições de se manter, inclusive, com os próprios recursos que você acumulou ao longo do tempo, que você terá, portanto, que trabalhar, eventualmente, não por vontade, dependendo do caso, mas a gente espera que as pessoas tenham recursos suficientes para se manterem e poderem escolher se desejam trabalhar ou não. Da minha parte, eu não consigo me enxergar sem trabalhar. Da minha parte, pelo menos as minhas condições aqui. Talvez eu reduza um pouco o ritmo, né? Mas, de alguma forma... É, eu sou desse time. Você também, né? Eu penso em... Vou trabalhar menos, mas ficar sem produzir algo, mesmo que não seja o que eu fiz por longos anos, eu acho que eu também não consigo. Eu acho que o trabalho é muito mais do que a renda que a gente recebe dele. É mais do que isso. É muito mais do que isso. ele é um jeito de a gente se sentir contribuindo com a sociedade, né? Então, para mim, é muito disso, né? Então, eu acho que essa questão da longevidade surge ali no assunto dele. Surge, portanto, também todas as discussões sobre aposentadoria. Surgem as discussões sobre investimento em capacitação e educação, né? Para se manter atualizado. Surge toda a discussão sobre estar a par de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, mesmo em uma idade onde em outras gerações anteriores a pessoa estaria pensando em colocar, de fato, um pijama, né? Então, eu acho que a discussão ela é muito interessante. Obviamente, teve outras discussões, né, Renata? Teve discussões sobre como é que foram feitos os investimentos da Berkshire durante o ano, né? A quantidade de caixa que ele tem, como é que ele pretende investir em empresas que ele se desfez, que se desfizeram durante este período e aí vai. Mas, para mim, chamou muito essa atenção e foi uma conversa sensível, né? Porque tratou do Charlie e tratou da própria eventual aposentadoria do Warren Buffett, né? Em algum momento, acho que não vai se aposentar, mas, tipo, todo mundo sabe que em determinada idade a probabilidade de você faltar, né? Começa, certamente, a aumentar. Então, não deixou de faltar um tom de certa emoção nessa conversa da Berkshire Hathaway. Não, e foi interessante puxar esse assunto de tudo que foi discutido nesta reunião, porque nas últimas duas semanas, inclusive, eu tive a oportunidade de participar, pelo Itaú, de dois eventos que se discutiu coisas bem relacionadas. Na semana passada, no Rio de Janeiro, que a pauta foi justamente sucessão e aposentadoria, previdência e sucessão, como pensar e fazer um processo de sucessão que leva em consideração diversos fatores, o financeiro é apenas um deles, mas a importância de se pensar em fazer este processo em que se envolva os interessados, falamos muito sobre isso, em que muitas vezes se tomam as providências por destino do seu patrimônio, mas não se tomam as providências em relação à discussão dos envolvidos e que interesse essas pessoas têm. Se falou bastante desta questão da longevidade, quando se pensa em que, como o Martins cita, que as pessoas pensavam em se aposentar aos 65 anos e já estar de pijama é porque a longevidade era logo ali, a expectativa de vida dava a essas pessoas mais pouco tempo, então, era como se fosse um retiro mesmo para os seus últimos anos de vida. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa de 60, 65 anos, ela está no auge da sua produção, ela está gozando das suas capacidades físicas e cognitivas na plenitude e isso é muito relevante e, portanto, a gente precisa de um planejamento que enderece essas novas variáveis, que é a longevidade, o que você faz, como é que você carrega por mais tempo a sua carreira, não apenas como um produtor de renda, mas como um produtor de intelecto e de participação social, que isso é uma coisa bastante relevante e mais, nessa semana, né, Martim, tivemos a oportunidade de falar sobre planejamento, ou seja, também preventivamente, quando você está no estágio anterior, como é que você consegue planejar para que esse momento da sua vida ele seja mais tranquilo entre tantas variáveis que temos que cuidar no processo de envelhecimento e de quão heterogêneo é o nosso futuro, ou esse futuro pode ser, as questões financeiras bem endereçadas, elas acabam sendo um fator a menos para se preocupar lá na frente. Então, é interessante a gente destacar isso, do que foi essa reunião, uma referência para todo o mercado, mas até a pessoa que está ali, que a gente vê como uma das maiores referências atuais no mercado de capitais, ainda falou, olha, eu estou pensando em sucessão, mas peraí, eu quero ficar aqui ainda, que é uma reação muito natural. Eu já comentei algumas vezes aqui, comentei nesse evento, que muitos especialistas trabalham com sucessão quando são chamados pelas famílias, a primeira coisa que eles falam assim, olha, eu chamei você aqui porque se eu morrer, então assim, não, não é se, isso vai acontecer, então vamos deixar todas as providências. É quando, né? É só quando, então o quando a gente não sabe, ninguém vai saber jamais, mas o quão preventivo formos nessas providências, mais esse processo fica menos urgente, ele se torna importante por mais tempo, mas ele fica menos urgente, se tem possibilidade de endereçar questões objetivas, sejam elas tributárias, sejam elas de sucessão, quando se envolve empresas, quando se envolve não apenas patrimônio, enfim, então acho que é um bom caldo aí e quem está nos ouvindo de refletir isto com mais atenção, né? Como fazer um processo de sucessão que seja parte do planejamento financeiro de toda uma vida, né? Não apenas escolher um momento determinado da vida para pensar nessas questões. Perfeito. Bom, vamos seguir num assunto que não é o mesmo, mas não sai muito dessa conversa, que é a semana ENEF que acontece semana que vem, porque justamente o tema central desse ano é a proteção financeira e já é a décima primeira edição da semana em que se reserva para discutir educação financeira e assuntos ligados ao planejamento, às finanças, aí eu queria saber o que é proteção financeira para vocês, hein? Olha, eu vou começar aqui, pode ser? Pode. Eu acho que dá para olhar por duas perspectivas, porque eu, publicitária que sou, né? Eu gosto de ser mais específica nos títulos, mas aqui eu acho que dá para a gente olhar a partir de duas perspectivas. A proteção financeira como sendo a proteção patrimonial, ou seja, a condição financeira que você atinge, seja ela sendo muito saudável e até de poupança de recursos necessários para você viver bem e te dar tranquilidade e segurança, ou seja, você deixa de ser vulnerável ou fica menos vulnerável economicamente, então a gente pode olhar por esse lado e a gente pode olhar para o lado mais dos censos que é da proteção mesmo, que a gente sabe o número de fraudes que acontecem constantemente, em que todas as autoridades inclusive o próprio regulador que é responsável pela promoção dessa Semana Nacional de Educação Financeira e em sempre conscientizar as pessoas da importância da prevenção contra as fraudes financeiras, dos golpes financeiros. Voltando ao ponto do que estamos vivendo aqui, a gente falou isso na CBN, o que o Rio Grande do Sul está passando, não bastasse ainda está tendo inúmeras fraudes, pessoas desviando recursos arrecadados, então ao mesmo tempo que o brasileiro consegue ser muito solidário, a gente ainda tem ali uma solidariedade desgastada por conta de episódios como esses, então muitas vezes as pessoas até ficam receosas em ajudar por falta de informação ou de clareza do destino do recurso doado. E isso ocupa o órgão público, né, Ana? Porque, por exemplo, o Ministério Público é um dos órgãos que agora tem que se mobilizar para lidar com fraudadores enquanto eles poderiam estar mobilizados lidando com outras questões humanitárias. É um desperdício de recursos em um momento tão urgente. Então, acho que dá para olhar essa temática da proteção financeira desses dois olhares, como você cria instrumentos e recursos em que você possa ter a tranquilidade financeira que todos nós sempre buscamos e, por outro lado, como você se previne de abusos e de fraudadores que, infelizmente, a gente tem muito por aí. Não, e uma coisa interessante da Semana ENEF que, para quem não conhece, é uma mobilização em torno de uma temática e eu estava consultando a agenda desse ano. Está super interessante, tem muito evento gratuito, várias entidades das mais diferentes, tem até organizações religiosas promovendo conscientização financeira, eu achei muito interessante. Então, no site dessa Semana ENEF tem muita coisa legal para se buscar ali de cursos, palestras, são eventos presenciais, eventos remotos. Então, de fato, é uma virada cultural se pudermos fazer uma analogia para trazer a atenção das pessoas para a importância dessa proteção financeira que a gente tanto precisa. É isso, e a Ana não gosta de falar, mas a verdade é que a Ana é uma das mães aqui da Semana ENEF da Semana ENEF. É verdade. a proteção financeira. Meu bebê. É, exato, o seu bebê. Quando ela trabalhava na Anbima, foi uma das pessoas que liderou a criação disso, concebeu, já que estamos falando de bebês, concebeu toda essa semana que tem trazido frutos e já está aí na sua 11ª edição. Era uma coisa que nós falávamos também no evento dessa semana, Ana, em Curitiba, que, para mim, a proteção financeira tem muito a ver com a tranquilidade que os produtos financeiros têm a capacidade de nos trazer. Então, quando a gente fala de uma reserva de emergência, por exemplo, o maior atributo que ele traz não está no atributo das coisas que você pode comprar, é na tranquilidade que ele te traz. Nós chegamos a falar até um pouco sobre aquele livro que não tem muito a ver com a situação, que é o As Axiomas de Zurique, é um livro sobre especulação. A gente tem um capítulo do Investidor em Foco que a Renata fez, três capítulos fizemos juntos, mas tem um conceito que é a diferença entre otimismo e confiança, né? E é o seguinte, a reserva de emergência traz confiança, né? O otimismo seria acreditar que as coisas vão funcionar bem e a confiança é saber que mesmo se as coisas não forem como previsto, se algo não for, eu consigo superá-las. Isso é confiança, né? Acho que a reserva de segurança traz muito essa confiança, né? A pessoa diz eu tô preparada pra determinadas coisas que podem não ser o ideal. Isso traz esse conforto, traz essa tranquilidade que é importante. Quando a gente fala sobre seguros, não tenha dúvida de que é muito parecido com isso, né? Você ter um seguro, vai, podemos falar de seguro de saúde, mas seguro de vida, principalmente pra quem tem dependentes, um seguro do patrimônio, do seu automóvel, da sua casa, tudo isso também ajuda a ter uma tranquilidade. Então, pra mim, a proteção financeira tem bastante a ver com isso, né? Com o uso de produtos e serviços financeiros que te trazem uma proteção e, consequentemente, te trazem uma segurança e permitem que a sua vida de alguma forma, em alguma medida, fique mais leve, né? E mais tranquila, certamente. Boa. E você, Camila? Na minha parte, eu confesso que eu não tinha pensado da ótica de vista da Ana da segunda parte quando ela fala da possível fraude, de vários aspectos que possam ocorrer ali, esse ponto de vista de proteção financeira, eu achei super legal, mas não era exatamente isso que eu tinha pensado. Quando eu penso em proteção financeira, eu penso bem parecido com o Martim, que seria ali, né? Dentro da proteção, dentro de um planejamento financeiro, dos ativos, seria ali as três caixinhas, né? Então, a reserva de emergência, a reserva de objetivos, né? Ou a construção de patrimônio e também a reserva de aposentadoria. Então, eu pensaria dessa forma, mas eu pensaria também do planejamento sucessório, então, do planejamento de riscos que envolve seguros. Quando eu penso em proteção financeira, eu vejo mais por esse lado de uma forma de planejamento financeiro mesmo, mas gostei muito da resposta da Ana que, assim, realmente, acho que uma questão que a gente deve estar se preocupando são referentes a essas possíveis fraudes, né? Então, esses ocorridos que muitas vezes nos pegam de surpresa, né? E que não... Tenho certeza que ninguém gostaria de estar passando por isso, e o quanto que, de fato, a gente deve estar protegendo, nos protegendo ali de qualquer evento que possa ser ocorrido ali por má-fé ou por fraude, né? Então, temos esse tipo de proteção financeira também, que eu achei super bacana. Mas, eu diria mais, assim, numa questão de planejamento mesmo, né? Todas as caixinhas ali de planejamento sucessório, de aposentadoria, de riscos. Então, eu diria mais nesses aspectos mesmo. Boa. Eu concordo super com vocês. Eu acho que... Eu só queria trazer uma outra reflexão que eu acho que é quando a gente consegue usar as ferramentas que estão ao nosso alcance para proteger o nosso dinheiro. E aí, não interessa de que parâmetro ou estilo de vida a gente está falando, cada um na sua realidade. Eu acho que isso traz um respiro para que a gente lide com os problemas da vida que vão aparecer na nossa vida, né? E que o dinheiro passe a ser um problema a menos na vida da gente. E como isso é difícil, né? Em muitos casos é um dos problemas mais difíceis. Então, eu valorizo muito quando os mecanismos que são oferecidos para a gente proteger o dinheiro, seja da inflação, seja do cenário econômico que pode ser adverso, seja da fraude, seja da... Enfim, do que quer que apareça, eu acho que a gente ganha um espaço para cuidar de outras coisas. Então, ele passa a ser um peso a menos que a gente tem que carregar. Acho bem importante, sim, essa discussão. deixar o convite aqui, né, Ana, para todo mundo acompanhar a programação da Semana ENEF. A gente vai ter uma live semana que vem no Ion também, de Ion Edu sobre isso. Então, esse assunto, ele nunca esgota, né? Ele sempre é muito, muito importante ser trazido, principalmente porque a gente sabe que educação financeira não é algo que está ainda presente na vida da maioria dos brasileiros, né? É, e educação é repetição. A gente sempre tem que estar ali repetindo e repetindo. e, no fundo, quando a gente se sente seguro, a gente se sente protegido. Quando a gente cria instrumentos para se proteger, a gente recebe como benefício a segurança e em diversos aspectos. Então, é muito legal, é um desafio todo ano pensar em uma temática que seja uma temática central, porque, no fim, todos os assuntos se retroalimentam, né? A gente precisa olhar isso a partir de muitas perspectivas, mas todo ano é eleito um tema central para que os esforços sejam mais intensos naquela direção. Mas é uma iniciativa muito bacana, não à toa está na sua décima primeira edição, tem muita gente séria, legal pra caramba, trabalhando nisso e vale a pena pesquisar lá no site a agenda dos eventos. como eu falei, tem eventos presenciais, remotos, híbridos, enfim, tem para todos os gostos. Muito bom. Apostas ou não? Apostas não, né, gente? Palpites para a semana que vem para o nosso top 13, hein? Tem dia das mães semana que vem. Tem dia das mães. Podemos falar um pouquinho sobre finanças para mulheres, vamos ver o que que vai aparecer. É, a própria semana em breve mesmo é um assunto importante. O que vai estar rolando. teremos inflação no Brasil também. Inflação acho que é um bom tema. Ótimo. Boa, Camila. Então tá, gente. A gente se encontra semana que vem. Obrigada por hoje pela companhia de vocês três aqui. Obrigada por quem acompanhou esse episódio na nossa audiência. Semana que vem estaremos de volta esperando por vocês. Até lá. Tchau. Tchau.